Carro Mendes agora aqui na Max Collin porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Chevrolet Metro Norte, Seminovos Premium, que eu trago o primeiro destaque da Metro Norte. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Chevrolet Metro Norte, este Celta LT 1.0, ele é completo 2014, são 10 unidades, 10 unidades por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, ou se preferir, presta atenção, se preferir, você dá uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 499,00, só R$ 499,00 de parcela. E você leva para casa, este Celta LT 1.0 completo, o ano dele é 2014, são 10 unidades à sua disposição, aqui na Chevrolet Metro Norte, nos seminovos da Chevrolet Metro Norte, Seminovos Premium. Olha só a segunda oferta, Figuete Palio, este é um completo, é um atrativo 1.0, o ano dele é 2013, por R$ 26.900, apenas R$ 26.900, não dá para perder. Mais uma super oferta, volta a repetir, Celta, este é um LT 1.0 completo, o ano dele é 2014, são 10, 10 unidades, por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, ele é completo com ar direção, vidros e travas elétricas, se preferir, você dá uma pequena entrada, entrada pequenininha, mais parcelas de R$ 499,00, só R$ 499,00. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil. Agora, olha só este up, é um up TSI, ele é completasso, 2016 é o ano, por R$ 40.900, apenas R$ 40.900, não dá para perder. Agora, para fechar as ofertas, eu volto a frisar, Celta, ele tem 1.0, ele é completo, ar direção, vidros e travas elétricas, o ano dele é 2014, por R$ 25.900, só R$ 25.900, são apenas 10 unidades. Se preferir, você dá uma pequena entrada, entrada pequenininha, mais parcelas de R$ 499,00, só R$ 499,00, e você leva para casa, este Celta maravilhoso, não dá para perder. Você precisa vir para cá, vem para a Chevrolet Metro Norte, porque a Chevrolet Metro Norte, é a maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil, e tem as melhores ofertas, esperando por você!